No vídeo de hoje eu vou responder três perguntas que me fazem com bastante frequência. A primeira delas é qual é a diferença entre o anel mágico e aquele modo de fazer que a gente começa o trabalho com duas correntes e depois faz seis pontos baixos em volta. Eu vou mostrar no detalhe quais são essas duas diferenças. Eu fiz uma bolinha com um jeito e uma bolinha com outro para explicar bem direitinho para não ficar nenhuma dúvida. Mostrei também nessa mesma bolinha aqui que eu fiz a bolinha errada como é que faz... como é que faz não, não vou ensinar a fazer do jeito errado. Eu só ensinei do jeito certo e não vou ensinar do jeito errado. Mas eu vou mostrar qual é a diferença para quem já faz do outro jeito de fazer uma diminuição que não é a diminuição invisível. Então eu fiz uma com a diminuição invisível e outra com o outro tipo de diminuição que normalmente quem já faz crochê costuma aprender esse modo de fazer a diminuição que não é recomendada para quem faz amigurumi. A outra dúvida que eu respondi foi como a gente faz para ter bichinhos de tamanhos diferentes sem ter que mudar a receita. E por fim eu resolvi explicar também o motivo pelo qual eu escolhi ensinar a fazer amigurumi usando a duna, a linha duna. Então eu trouxe aqui duas bolinhas com a mesma quantidade de pontos para explicar para vocês qual é a diferença entre as formas de fazer o início do amigurumi e a diminuição. Esse aqui roxo eu fiz usando a forma que eu ensinei para vocês que é o anel mágico e aqui atrás eu fiz a diminuição invisível. E essa aqui eu fiz usando o outro método. Então como eu falei, quem já faz crochê há mais tempo usa para fazer trabalhos circulares esse método aqui que a gente começa com uma correntinha e depois vai adicionando pontos em volta. Porém o anel mágico ele é ajustável, então quando a gente faz o anel mágico a gente consegue puxar aquela linha que sobra e apertar esse ponto para não ter nenhum buraquinho aqui. E a outra forma não. Então a gente fica com um buraco maior e fica aparente o enchimento. Já a diminuição, a comum, a gente ou pula um ponto ou faz uma outra diminuição que é um pouco mais complexa. Eu não vou nem ensinar porque eu não vejo necessidade, já que a gente está falando só de amigurumi aqui. Mas ela deixa também esses buraquinhos maiores e a gente termina ficando também com o enchimento aparente. Todos esses pontos maiores aqui são diminuições e nosso acabamento não fica muito bom. Já a outra diminuição fica bem fechadinha e não dá para a gente perceber exatamente onde foi que a gente diminuiu. Outra dúvida que eu recebo muito é relacionada ao tamanho da linha e ao tamanho final dos amigurumis. Então eu trouxe essas três bolinhas aqui que eu fiz a partir da mesma receita. Então elas têm exatamente a mesma quantidade de pontos, mas são três tamanhos diferentes. Eu trouxe essa aqui também que também tem exatamente a mesma quantidade de pontos, só que ela é muito maior do que as outras, tá vendo? E ela tem essa texturinha também. Então, dependendo do tamanho da linha e do tamanho da agulha que você esteja usando, você vai ter bichinhos de tamanhos completamente diferentes e por conta disso ele pode ser usado para objetivos diferentes. Então se você quer seguir uma mesma receita para fazer um bichinho e quer ter um resultado, um tamanho diferente, basta você mudar o tamanho da linha. Existe uma forma também de aumentar e diminuir o tamanho dos bichinhos sem ter que mudar o tamanho da agulha e o tamanho da linha, mas para isso você tem sim, com certeza, que mexer na receita. Então essas são as duas formas, ou você cria uma receita diferente, baseada numa receita de base, ou você muda o tamanho da linha e a espessura da linha que você está usando. Por isso que não faz sentido no amigurumi, quando você vai precificar o seu trabalho, colocar o preço baseado no tamanho. Então não importa se o seu trabalho tem um metro de comprimento ou se ele tem um centímetro, porque muitas vezes a mesma quantidade, você vai demorar a mesma quantidade de tempo para fazer. Às vezes os bichinhos menores demoram até mais tempo por conta do detalhe, que você tem que prestar atenção em cada detalhinho. E por fim, outra pergunta que eu recebo com muita frequência é por que eu recomendo a duna para iniciante? A duna ou similar, né, linhas um pouco mais grossas e que sejam 100% algodão. Primeiro porque o algodão, ele é mais resistente, então se você estiver fazendo um bichinho para criança, que ela vai brincar, o algodão ele vai durar mais tempo, ele é mais fácil de ser lavado também. O principal motivo é porque a duna é mais densa e ela não tem aquele monte de fiapinhos. Tá vendo? Por ela ser 100% de algodão, ela não solta, ela não fica com aqueles pelinhos engatando na agulha. Eu trouxe uma aqui, para comparar. Tá vendo como essa aqui é peludinha? Ela tem esses fiapinhos aqui na lateral. E para quem está começando, ter isso aqui engatando na agulha é um fator que dificulta bastante. Quando esticada, ela afina mais. Então, se você deixar folgadinho, ela vai ficar mais gordinha. Se você esticar, ela fica mais fina. E quando a gente é iniciante, a gente não tem tanta noção da tensão que a gente está colocando no nosso trabalho. E se você tiver muita variação, você pode acabar com um bichinho bem tortinho, por conta da linha que ficou mais grossa, mais fina, mais grossa, mais fina. E já a duna, ou uma linha 100% algodão, não vai apresentar tanta diferença assim. Depois que você já sabe fazer, daí você vai longe, assim. Pode fazer com qualquer linha. Com a linha que você tiver e que você gostar de trabalhar. Mas no início, eu recomendo muito a linha 100% algodão. Uma linha que é mais densa, ela sofre menos deformações. Então, o seu bichinho vai ficar com uma aparência mais uniforme. Mesmo que o seu ponto não tenha uma tensão tão uniforme, entende? E aí, por isso que eu recomendo a duna para quem está começando. A duna não é a linha que eu gosto mais de trabalhar. Mas eu recomendo ela por conta disso. Tem também o barbante, que é uma linha de algodão. Mas ele é muito grosso e ele não é macio. Então, ela é densa. Tem essas características de ser de algodão, de ser denso. Mas ele não é macio. Então, eu não acho que fica bom para amigurumi. Principalmente se você for fazer amigurumi para vender. Não acho a cor do barbante bonita também. Então, deixa o barbante para fazer os tapetes. As outras coisas que as outras pessoas fazem com o barbante. E procura uma linha um pouco mais macia. Um pouco mais trabalhada para fazer os amigurumis. Que são bichos que vão para a decoração. E são bichinhos que vão ser para crianças brincarem. Ou para adultos brincarem. Então, sempre que você for escolher uma linha para fazer amigurumi. E você quiser que ele tenha uma durabilidade maior. E que seja macio. Procura ver na embalagem a composição dela. Se tiver 50% ou por volta de 50%. Um pouco mais, um pouco menos de algodão na composição. Eu recomendo muito que você faça. Tem muita gente que gosta daquela linha de lã legítima mesmo. Eu não gosto de jeito nenhum. Já peguei nela no armarinho. Ela é macia demais, maravilhosa. Porém, é muito cruel o mercado de criação de lãs. É muito cruel. Então, eu tenho amoras, ovelhinhas e tudo. E não vou incentivar esse mercado. Então, eu não uso de jeito nenhum linhas com lã na composição. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tinha essas dúvidas, espero ter respondido de forma satisfatória. Se ficou ainda alguma, deixa nos comentários que eu vou responder. E se você quiser continuar acompanhando os vídeos de amigurumi. Não se esquece de se inscrever no canal. E dar o seu joinha pra me ajudar a divulgar o canal. Então, até a próxima.